A polícia militar prendeu duas pessoas que conduziu veículos sob efeito de álcool. Em uma das ocorrências, um motorista provocou um verdadeiro terror na avenida Ranolfo Marques. Acompanhe, play na tela. A polícia militar registrou duas prisões por embriaguez ao volante nesse final de semana. O primeiro aconteceu na rua Egidio Tomé, no bairro Jupiá. Um homem de 36 anos que dirigiu uma carreta Scania, bitrem, com placas de Anastácio, foi flagrado por populares fazendo manobras perigosas, zig-zag, na Ranolfo Marques Leal e em alta velocidade. O motorista teria cruzado um sinal vermelho no cruzamento da avenida Ranolfo Marques Leal com a capitão Linto Mancini. A polícia militar conseguiu interceptar o veículo na Egidio Tomé em frente a um residencial. O motorista não respeitou a ordem de parada e jogou o caminhão em cima dos policiais, que acompanharam a carreta e foram até a fábrica da Cargill, aonde o motorista estacionou. Em conversa com o motorista, foi possível reparar que ele estava totalmente embriagado, pois falava de forma puxada e exalava um teor etílico forte. Os policiais perguntaram se ele teria bebido e ele relatou que teria bebido três latinhas, mas que não faria o teste do bafômetro. Em revista, dentro da gabine do caminhão, os policiais encontraram uma porção de maconha. O mesmo disse que fazia uso recreativo da droga. O homem foi levado para a DEPAC, autuado em flagrante, e o proprietário do caminhão foi informado e enviou um motorista daquela cidade até Três Lagos para poder fazer a remoção do veículo. Já na madrugada de sábado para domingo, um homem de 21 anos foi flagrado pela polícia militar dormindo dentro do veículo com o carro ligado na contramão da rua Manuel Pedro de Campos, no bairro Santos Dumont. A polícia militar fazia rondas pela Clodoaldo Garcia quando avistaram o carro na contramão ligado e o motorista dormindo. Os policiais desligaram o veículo para evitar que, durante o susto, assim que o acordasse, ele saísse em alta velocidade com o veículo. Durante 20 minutos, os policiais tentaram acordar o homem, que só acordou depois de muitos rostos dos militares. O homem estava visivelmente embriagado e relatou aos policiais que teria ingerido bebidas alcoólicas. Ao fazer o teste do bafômetro, foi constatado 1,2 ml de álcool por ar expelido do pulmão. O homem recebeu a voz de prisão e foi levado para a DEPAC. Lá, a documentação do veículo e a habilitação dele, junto com o veículo, foram apreendidos. Após pagar fiança, ele foi liberado para responder o processo em liberdade. Casos como esse estão se tornando rotineiros nos finais de semana em Três Lagoas, quando as pessoas acabam ingerindo bebidas alcoólicas e pegando direção dos seus veículos, colocando em risco a sua própria vida e a vida de terceiros. Com imagens de Edson Carlos, reportagem de Alfredo Neto. Obrigado.